E nesta quarta-feira acontece um eclipse solar anular, popularmente chamado de anel de fogo. Embora não possa ser visto de todas as partes do mundo, o evento será transmitido ao vivo, pelo olhar digital. Pois é, a nossa live começa às 3 horas e 20 minutos da tarde, pelo horário de Brasília, amanhã. O link da transmissão já está aí na descrição. Então, já ativa o sininho para não esquecer. E aqui no Brasil, algumas regiões poderão acompanhar o fenômeno parcialmente, sem o anel de fogo. Basicamente, quanto mais ao sul, aliás, você estiver, melhores serão as suas chances. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse fenômeno, vamos chamar agora ao vivo, Marcelo Zurita, que é colunista do Olhar Digital e conhecidíssimo de vocês por aqui. Vamos lá? Deixa eu conversar aqui com o Zurita. Olá, Marcelo Zurita, boa noite. Que bom recebê-lo aqui ao vivo hoje. Tudo bem? Boa noite, Marisa. Saudações astronômicas e boa noite também para todo mundo aí da comunidade do Olhar Digital. Marcelo Zurita, vamos começar com você, relembrando um pouquinho aqui para a gente, quais são os tipos de eclipse que existem e o que esperar desse fenômeno de amanhã. Conta para a gente. O que a gente vai ter amanhã vai ser um eclipse solar, um eclipse anular do Sol, quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. E aí, dependendo da posição da Lua, pode ser um eclipse parcial, pode ser um eclipse total ou pode ser um eclipse anular. Se a Lua não chega a encobrir totalmente o Sol, ela passa na borda do Sol, a gente tem um eclipse parcial. Se ela encobre totalmente o Sol, a gente vai ter um eclipse total e, no caso de amanhã, a Lua está um pouco mais distante da Terra, ela vai estar na fase que é chamada de mini-Lua, e aí ela não consegue encobrir totalmente o Sol, mesmo passando no centro dele. Forma-se aquele anel de fogo, como o que a gente viu no ano passado, em 14 de outubro do ano passado, aqui no Brasil, só que dessa vez a faixa de visibilidade dessa anularidade não passa pelo nosso país. Faz, então, quase um ano que nós fizemos aquela transmissão sensacional que você nos brindou com aquele eclipse anular maravilhoso. Até foi o momento em que o Marcelo Zurita conheceu a Bárbara Zélias, nossa querida Bárbara Zélias, que acompanhou lá com você. Eu lembro bem desse evento. É verdade. Agora, Zurita, mas impressionante que faz exatamente quase um ano, não é, pessoal? Agora, inclusive, Zurita, separaram aqui para a gente uma imagem da plataforma Time and Date, que mostra exatamente onde o anel de fogo vai ser visto, que é numa linha tracejada. Nós temos essa imagem para colocar aí na tela, pessoal? Ou o Marcelo Zurita que vai soltar? Não temos essa imagem? Ah, então fica difícil a gente poder mostrar para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Bom, mas de qualquer forma, Zurita, no Brasil é só uma visão parcial, né? Como você até comentou que vai ser uma visão parcial. O que a gente pode esperar desse fenômeno nas regiões do Brasil como um todo? Pronto, se você puder imaginar aí o mapa MUND com a América do Sul, a faixa de visibilidade da anularidade vai cruzar ali do meio do Oceano Pacífico, vai descendo e vai passar lá por baixo, lá pertinho da Terra do Fogo, cruzando um pedacinho do Chile e da Argentina, lá no extremo sul do Chile e da Argentina. Então, em termos de continente, só esse pedacinho lá do Chile e da Argentina é que vão poder contemplar aí a fase anular do eclipse. Para o restante do mundo, inclusive aqui uma parte do Brasil, a gente vai ter um eclipse parcial para o restante do mundo, não, para o restante aqui desse pedaço sul da América do Sul, a gente vai ter um eclipse parcial. Aqui no Brasil, a gente vai conseguir visualizar esse eclipse até mais ou menos ali o centro-oeste, uma linha que passa ali perto de Brasília, né? E aí a gente vai ter um eclipse parcial, ou seja, a Lua vai beliscar um pouquinho o disco solar e quanto mais ao sul, como você disse há pouco, quanto mais ao sul, melhor vai ser a visualização desse eclipse. Ele vai durar mais e vai ter uma cobertura maior. Ah, então dessa vez, Urita, você que está no Nordeste brasileiro, não vai ter uma visão tão privilegiada dessa vez, é isso? É, eu vou acompanhar esse eclipse a partir do olhar digital, né? A gente vai ter uma visão privilegiada, né? Ao vivo lá, aproveitando as imagens que foram compartilhadas pelo Time and Date. A gente tem uma surpresinha também aí para amanhã, né? Uma pessoa que vai estar participando da nossa transmissão e vai trazer imagens ao vivo para a gente aí, direto da Ilha de Páscoa. Olha, gostei desse spoiler, então, pessoal, vocês viram que é imperdível. Coloca aí o alarme para não esquecer amanhã, a partir das 3 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Agora, Zurita, independente dele ser parcial ou não, existem alguns procedimentos, digamos assim, de segurança para poder admirar esse evento. Conta para a gente o que pode fazer e como tentar se proteger. Então, olhar para o Sol durante um eclipse é tão perigoso quanto olhar para o Sol sem ter um eclipse, né? Então, é muito perigoso. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de óculos especiais, como esse aqui, que bloqueia totalmente a passagem da luz solar. Esse óculos de papel é um exemplo barato de proteção, que ele também bloqueia quase que totalmente a luz solar. Ele deixa passar só um pouquinho para a gente poder aproveitar. E a gente tem um improviso que funciona, que é o vidro de soldador, tá? Isso aqui foi utilizado um vidro de soldador número 14 para fazer essa máscara aqui bonitinha, no caso dessa daqui da Nicolinha, né? Que fez isso no ano passado e que eu uso como exemplo de improviso que funciona, que é utilizar esse vidro de soldador número 14 ou maior, né? Ou superior para olhar para o Sol, tá? A gente consegue olhar por alguns segundos, né? 4, 5 segundos e depois descansa à vista para poder voltar a olhar novamente. Porque olhar para o Sol diretamente sem algum filtro adequado é muito perigoso, pode até cegar, Marisa. Pois é, e é importante frisar porque muitas pessoas pensam que isso é algum tipo de folclore. Fala, não, eu vou dar uma olhadinha rápida. Então, realmente é perigoso causar algum dano à visão, não é, Azurita? É, a pessoa acha, minha vista já está acostumada, não se acostuma, não. É a mesma coisa de você pegar uma lente e queimar as formiguinhas com a lente lá no Sol, só que ao invés de formiguinha é o fundo da sua vista. Então, é bem perigoso mesmo. Nós estamos vendo umas imagens de um eclipse anular, é lindíssimo um evento desse, né? Realmente são imagens lindíssimas. Agora, Azurita, aproveitando que você está aí, como que vai ser o calendário dos eclipses para esse ano? Para esse próximo período, né? Vamos falar esse ano, que nós já estamos em outubro, já está quase acabando o ano. Então, por esses próximos meses? É, esse é o último eclipse do ano, né? A gente vai ter aí, ano que vem, na verdade, a gente está iniciando uma fase aí de abstenção de eclipses solares aqui no Brasil, tá? O próximo eclipse solar, só em 2027, no dia 6 de fevereiro, vai ser um eclipse anular como esse, só que ele vai cruzar ali a costa sul-sudeste do Brasil, né? E vai beliscar um pouquinho ali o extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Então, esse eclipse anular, para a gente ver ele anular, a gente vai ter que pegar um barco, né? E ir para ali se deslocar um pouco em direção ao oceano, ou aproveitar a quase anularidade dele aqui do continente, tá? E antes desse, a gente vai ter um eclipse total da Lua no ano que vem, no dia do aniversário de Albert Einstein, tá? 14 de março, então, ali é um evento interessantíssimo para a gente ver um eclipse lunar e comemorar o aniversário de Albert Einstein, né? Que é, e também é chamado o dia do Pi, né? 314, né? Então, é uma data para não se esquecer, né? Ah, com certeza, olha só, então é daqui uns seis meses, mais ou menos, tem um eclipse lunar. No dia do aniversário de Albert Einstein, olha só que interessante. Agora, Zurita, deixa eu aproveitar que você está aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre o cometa do século, digamos assim, né? Que conseguiu retornar, que está retornando. Como fazer para observá-lo melhor, Zurita? Pois é, mas olha, esse cometa aí, hoje, por exemplo, ele me deixou bem emocionado, né? Porque eu já vim há algum tempo aí tentando observá-lo, eu consegui fazer algumas fotos anteriormente, mas hoje eu consegui ver ele a olho nu, tá? Aqui de João Pessoa, o tempo colaborou e está realmente lindíssimo, tá? Então, quem quiser observar esse cometa, procurar um local onde você esteja mais livre das luzes da cidade e olhar na direção leste, na direção do nascente, tá? Está muito bonito de ver realmente e quem puder levar um binóculo, um telescópio e puder acompanhar ele através de algum instrumento, até mesmo de uma câmera fotográfica, é interessante. Está dando para fotografar com o celular, Marisa. Então, é uma oportunidade única de se registrar um objeto assim. Só tem que acordar cedinho para olhar para o céu aí nos instantes, alguns instantes antes do Sol nascer, né? Aqui, por exemplo, o Sol nasce por volta das 4h30, a gente está conseguindo observar ele a partir mais ou menos de 10h para as 4h, né? E por uns 10h, 15 minutos a gente está conseguindo observar ele bem claramente no céu. Que interessante. Eu ia justamente perguntar para você qual o melhor horário, não é? Então, é antes do Sol nascer, por volta das 4h. Bom, quem tiver o privilégio de estar em algum local com pouca luz, né? Que consegue acompanhar, ou ainda que tenha um pouquinho de luz invadindo, a pessoa consegue acompanhar. E é rápido a passagem dele? O Zurita, descreve para a gente. Então, agora, a cada dia que passa, como ele está indo em direção ao Sol, né? Ele aparentemente está indo em direção ao Sol. Ele vai entrar em conjunção com o Sol. Então, a cada dia que passa, ele vai estar mais baixo no horizonte, né? Então, a gente vai poder ver ele a cada dia um pouco menos, tá? Por isso que a gente tem que acordar cedinho e prestar atenção. É bom procurar um aplicativo, né? Que possa mostrar a posição dele, mas é na posição do nascente mesmo, bem na direção leste, né? E ver em que momento que ele vai nascer, para a gente olhar na direção certa, na hora certa. Porque isso varia também de cidade para cidade, tá? Mas aqui é por volta de 10 para as 4, mas em outros lugares pode ser um pouco mais tarde, né? Aqui o Sol nasce primeiro e o cometa também, né? Então, dependendo do local, você vai ter ele aparecendo lá para as 4 e meia, 4 e 40, tá? Mas é sempre alguns instantes, alguns minutos antes do nascer do Sol. Certo. Então, Zurita, para encerrar, faço o convite para o pessoal acompanhar amanhã a nossa transmissão ao vivo. E a gente espera ansioso pela data de amanhã. O espaço é seu. Pois é, amanhã você não pode perder, né? Quem quiser acompanhar em total segurança o eclipse. E a gente vai trazer imagens belíssimas, né? De várias partes do mundo, para que a gente possa contemplar toda a magnitude desse eclipse solar anular, tá? Então, acompanhe pelo olhar digital a partir das 3 e meia da tarde. Tá aí. Convite feito, Marcelo Zurita. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E amanhã nos vemos na live. Beijo grande e boa noite. Boa noite e até a próxima. Até uma próxima. Pois é, isso aí, pessoal. Amanhã tem transmissão ao vivo para vocês do Eclipse com Marcelo Zurita. E como vocês viram, com novidade. Pois é, ele deu um spoiler aí. Que teremos convidado especial com transmissão ao vivo para a gente. Bacana, não é, pessoal? Bom...